Estão preparados para mais um grande duelo? Temos aqui duas caixas de som que tem uma ótima qualidade sonora, ótimo acabamento, mas com preços totalmente diferentes, galera. Aqui de um lado temos a famosa GT Groove, que entregam graves impressionantes. E uma qualidade sonora com um som limpo, muito top essa caixa de som, quem acompanha o canal já sabe. E aqui temos a JBL, que é famosa, todo mundo conhece, gosta pra caramba, alguns não gostam por conta do... Fala que não tem grave, mas tem sim, JBL sem grave não é JBL, é a Xtreme 3. Quem será que leva a melhor? Galera, vamos falar aí as principais características de cada modelo e depois vamos fazer o teste de áudio. Pra você saber quem leva a melhor, fique comigo até no final do vídeo. Esses dois modelos eu já fiz o unboxing, primeiras impressões, já fiz a análise completa, vários, vários comparativos. E chegou a vez dessas duas aqui, ó, se confrontarem. Bom, galera, desse lado a GT Groove, que tem um ótimo acabamento, é uma caixa de som com ótimo, ótimo, ótimo custo-benefício. Ela entrega uns bons graves, ela tem dois subwoofers e dois radiadores passivos, que já viu, né? Aí ela tem a certificação IPX6, que é contra respingos de água. Ela tem, segundo a Golden Tech, 80 watts de potência RMS. Ela tem um Bluetooth 5.0, um Bluetooth legal. Ela tem a alça pra transporte, pra levar tanto assim, ou então a outra aqui, ó. Pra se caso você quiser levar ela no ombro, ela é uma alça bem legal aqui, bem fofinha, né? Pra transportar ela, pra não machucar o ombro, né? E ela também tem a função hands-free, que dá pra atender chamadas. A função TWS, que dá pra estar pareando com outra GT Groove. Ela também tem, vamos ver aqui, ó. A autonomia de 12 horas de bateria, com 7200 mAh, galera. A bateria dela é muito bacana, com duração em 12 horas, isso é bacana também. E vamos ver, e ela tem a entrada auxiliar, que dá pra você estar conectando o cabo P2-P2 aqui, ó, na parte de trás. O tipo de recarregamento da bateria é o tipo C, o mais atual. Show de bola, né? E vamos apresentar ela aqui um pouco. Olha aí, temos aí, ó, os dois radiadores passivos, olha que legal. Aí a construção dela aqui é em plástico, imitando tipo metal, né? A construção dela é sensacional. E o peso dessa caixa de são, galera, pelo tamanho, é incrível. Aí, ó, a construção em volta, na parte de baixo, em tecido, um tecido aí de boa qualidade, tipo um nylon, né? Aqui na parte de cima, apresentando aqui, ó, os botões de comando ficam aqui. E aqui temos a logo da GT, que é a Golden Tech. E logo ao lado temos aqui, ó, a JBL Xtreme 3. E muitos aí sonham em comprar uma JBL, gostam da marca, é fã da marca, é claro, eu respeito, é óbvio. Aqui eu só falo no meu comparativo, dou a minha opinião. Então, o que eu acho, eu tenho aqui a minha opinião, galera, também é a opinião de usuário. Então, cada um tem a sua opinião e eu respeito também. Bom, falando aqui das Xtreme 3. É uma caixa de som com som limpo, com médios e agudos bem bacanas. Tem ótimos graves, mas que falta um pouquinho de subgrave. Ela tem grave sim, galera. Quem fala que ela não tem grave, por favor, né? A não ser que você quer aqueles graves assim, surpreendentes, com grave profundo. Ela não tem isso tudo, mas grave ela tem sim. Aí vai depender de cada um, se você exige mais grave, mas ela tem grave sim. Ela tem a função Party Buster, que dá pra conectar até 100 caixas de som da JBL. É um ponto super positivo, né? Ela tem o Bluetooth 5.1 mais atual, sensacional. O acabamento dela, todo mundo já sabe, é a JBL e a JBL. Tem um acabamento sensacional, uma construção muito top, em volta aqui em tecido. Vamos mostrar ela aqui também de perto, né? Ela é simplesmente linda. Na parte aqui da frente, ela tem esses detalhes laranja, olha só que bacana. Tem aí os dois radiadores passivos, olha só. O ponto de exclamação, que é da própria aí da JBL, né? Nas laterais, temos aí borrachas. Ela é bem construída, tem a certificação contra água, que dá pra mergulhar, IP67, IP68, contra respingos, contra poeira, né? Água e poeira, ela é muito bonita. Ela vem essa alça de incrível qualidade, uma alça muito top, que é escrito JBL, aqui tem uns detalhes emborrachados, pra não escorregar, ficar bem confortável no ombro. Ela também vem essa proposta legal, né, da JBL, que é esse abridor de garrafas, abre cerveja, Coca-Cola, enfim. Ela tem uma construção sensacional, galera. Ela tem a bateria com duração de até 15 horas. Ela tem a entrada auxiliar, pra se caso você não quiser conectar via Bluetooth, ou conectar via cabo P2-P2. E a JBL, ela tem 50 watts de potência RMS. Aí já deu pra ver, né? A Golden Tech fala que tem 80, a JBL fala que tem 50. E, vamos ver, ela tem o tipo de recarregamento tipo C, né? Mais atual também. Fica aqui na parte de trás, bem vedada, por conta da certificação contra água. Olha só. Ela tem essa entrada USB, galera, que é o seguinte. Ela tem a função Power Bank, que dá pra conectar, que dá pra usar a função, é, recarregar a bateria, de, caso queira, do seu celular, ou tablet. Não é uma função que eu aconselho muito, porque é uma caixa de som, não é uma Power Bank, né? Ela já não, praticamente, não tem bateria nem pra caixa de som, quanto mais pra tá tirando dela e recarregando o seu celular. A não ser que você queira, é claro. Se você comprou, você faz o que você quiser. Mas, é, a não ser que também eu aconselho você utilizar ali de último caso. Você, ah, tô precisando de um pouquinho de carga, não tô com o meu smartphone, não tô com o meu carregador, tô longe das tomadas, tô aqui só com o cabo. Assim, de último caso, eu preciso de carga urgente. Aí você utiliza, é claro, né? Tá aí a caixa de som, se ela tem, é, se dá pra utilizar, tirar um pouquinho de carga dela e passar pro seu celular, por que não? Aí sim você utiliza. Caso contrário, carrega ali, leva o seu carregador, utilize na tomada, enfim, entendeu? Bom, falando aí as principais características, a JBL, todo mundo sabe, ela não tem aquele festival de funções, e essa daqui também não, por incrível que pareça. Mas a maioria das caixas de som hoje portáteis tem mil e uma funções. Bom, pessoal, falando aí as principais de cada uma, vamos fazer o teste de áudio, que é o que interessa, que o pessoal quer saber qual que tem mais grave. Primeiramente, vou colocar a música na JBL Extreme 3, vou colocar em 50% do volume, depois aumentar pra 100%, e depois vou passar para a GT Groove da mesma forma, a mesma música, 50% e depois 100%. Pra você que quer fazer a melhor análise, recomendo que utilize fones de ouvido pra você ter uma melhor experiência. Beleza? Então, começando os testes com a JBL. Curte o som aí! This is the emergency broadcast system. The CDC is advising that you stay in your own room. We show up. We show up. We show up in the party. Fire than everybody. We show up in the party. Fire than everybody. We show up in the party. We show up in the party. Vamos entrar para 100%. A CIDADE NO BRASIL 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 Enfim, vai variar isso aí tudo A JBL tem 80 watts de potência As duas, galera Tem também praticamente a mesma potência Mas a JBL, por conta dos médios e agudos Serem um pouco mais presentes Ela leva a melhor em potência Então, a GT Groove Tem 7200 mAh Com duração de 12 horas A JBL tem 15 horas de duração Então praticamente ali é a mesma coisa A diferença de preço é grande Mas ali as funções são praticamente iguais Tendo aí a certificação contra a água As duas, essa daqui é claro Não pode mergulhar É a contra respingos e jatos de água Já a JBL, você pode mergulhar Jogar na água, na piscina, no rio Enfim, pode tomar chuva Tranquilamente Ela tem a função Powerbank Que é uma função positiva Então as duas tem um tipo de recarregamento Tipo C Dá pra transportar facilmente Por conta da alça de transporte As duas tem ótima construção Mas no conjunto total e preço A GT Groove é o melhor custo-benefício Mas se você gostou da JBL E quer investir um pouco mais E é fã da marca Nada que te impeça A você pegar a JBL Xtreme 3 E também, é claro Vai depender muito do gosto Se você gosta mais de grave E um som encorpado Você pega o modelo da Golden Tech Se você prefere ali Um som mais claro Com médios e agudos mais presentes E um pouco de grave Então você pega o modelo da JBL Então, mas a minha opinião E pra quem gosta de grave A Golden Tech levou a melhor E ainda mais em preço, né? Bom pessoal Espero ter ajudado vocês Ou pra quem estava em dúvida Adquirir um modelo ou outro Ou queria saber ali Qual que era a qualidade Batendo de frente ali Uma com a outra Tá aí esse comparativo Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Isso ajuda pra caramba No engajamento do vídeo E também no crescimento do canal Se inscrevendo É totalmente de graça Confere aí no botão abaixo Vermelho Se não está inscrito Se inscreva Isso ajuda muito No crescimento do canal Me serve como incentivo Pra sempre estar trazendo Produtos legais aqui Com ótimo custo-benefício Caixa de som Com preço bacana Celular Smartphone Smartwatch Fone De tudo um pouco Sobre tecnologia E tem um melhor Custo-benefício Eu procuro estar trazendo aqui Pra você ficar por dentro Do mundo da tecnologia Então Isso custa caro E me serve como incentivo E não custa nada pra vocês Se inscreva aí no canal Beleza? Pra quem quiser saber A análise completa Falando todas as funções De cada modelo Confere aí abaixo Na descrição do vídeo Está tudo bem separado Algumas comparações Análise completa Unbox E primeiras impressões Beleza? Te convido também A seguir o canal Nas redes sociais No Instagram Facebook TikTok E Twitter Nessas plataformas aí Sempre posto coisas bacanas também As novidades Que estão por vir aí Pro canal Os vídeos novos Também estou postando por lá Também Pra você ficar por dentro E não perder nenhum conteúdo Aqui do canal O Jeff Recomenda Até porque é vídeo novo Todo dia E acaba que nem todo mundo Consegue acompanhar Mas pra depois você fazer uma maratona Segue também o canal Nas redes sociais Os links estarão Nos comentários abaixo Obrigado por ter ficado até agora Um abraço E fui! E aí E aí E aí E aí